Se tinha um tema que me deixava doido da vida quando eu comecei na enfermagem, era esse tema aqui, era a inalação. Porque o professor vinha explicando pra gente lá, falando que berotec, a gente podia também depois inalar com epinefrina, e depois a gente usava o atrovente, e depois entrava com salbutamol, e isso nunca entrou direito na minha cabeça, que eu falava, meu, esse negócio é tudo igual, né? Por que a gente não escolhe só um e não faz esse como padrão? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar o porquê que não é, e qual que é a diferença entre esses três, principalmente. Qual que é a diferença entre o berotec, a epinefrina e o atrovente. Olá, enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, e sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui do Enfermagem Total. Hoje vamos conversar, como eu falei pra vocês já, sobre berotec, atrovente e epinefrina. Qual que é a diferença dos três, pra que que a gente usa cada um deles, como cada um deles funciona dentro do nosso organismo, é importante que a gente saiba isso na hora de administrar, até mesmo pra saber o que que a gente tem que monitorar, o que que a gente tem que ficar de olho, né, na criança ali, no adulto, no seu familiar, muitas vezes você pode inalar em casa, é muito comum essa prática, né, que você passa ali com o médico, você passa na UBS, o cara te dá um frasquinho de, de, um atrovente, um berotec, inala em casa, você tem um aparelhinho em casa. Então, como não correr riscos na hora de fazer essa administração em você mesmo, no seu familiar ou no seu paciente. Mas você já conhece aqui os vídeos do canal, né, rapidinho antes da gente ir pro slide, vou pedir pra você já deixar o like aqui embaixo. Ajuda pra caramba, você não tem noção de como me ajuda você já deixar o like agora, nesse exato momento. Vai lá, três seguninhos. Né, entendeu? Show, show de bola, brigadão. Porque o YouTube entende que o vídeo é bacana, acaba disparando pra mais pessoas e também me sinaliza que vocês gostaram desse conteúdo e que vocês querem mais vídeos assim como esse, né. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, vale muito a pena. A gente tem dois vídeos por semana agora, 2022, chegou com dois vídeos por semana aqui no Enfermagem Total. Sempre uma aula, aí vez ou outra eu trago alguma experiência minha sendo enfermeira aqui no exterior, vez ou outra eu conto minhas histórias de plantão, o que eu já passei na minha vida enquanto enfermeiro, né. Às vezes trago um quiz, né, por exemplo, tá rolando agora nesse exato momento que esse vídeo, né, nas sextas-feiras tá entrando os vídeos do quiz. Então eu chamei estudantes de enfermagem pra responderem perguntas sobre enfermagem, né, brincar num game show. Então, tem variedade aqui, né, tem entretenimento e também tem muita informação. Agora, sem mais delongas, slides na tela. Bom, bora começar com esse tal aqui de Brumigato de Fenoterol, também conhecido como Berotec. Vai gravando aí, pega seu papel e caneta, vai escrevendo aí o que cada um é, como cada um funciona. Eu trouxe também imagens pra mostrar pra vocês como eles funcionam, como eles se ligam nos receptores, por que que o Berotec dá taquicardia, né, é importante a gente também saber disso. Então, ele é um broncodilatador utilizado para o tratamento e prevenção do broncoespasmo. Agindo, relaxando os músculos lisos dos brônquios, através dos receptores beta-2 adrenérgicos. Então, o Fenoterol, né, essa moléculazinha aqui, né, esse medicamento vai vir e vai se ligar nos receptores beta-2 adrenérgicos e aí, a função desse beta-2 junto com o Fenoterol, ele entende que, hum, eu tenho que relaxar os brônquios. Vai lá e relaxa os brônquios, né, e um bronco que tava com espasmo, né, tava aqui, fechadinho, relaxa e expande. Então, realmente, aí ele se reabre, né, nesse caso. É importante a gente lembrar que o Fenoterol, no caso do Berotec, não deve ser usado em casos de estenose de válvula óptica, hipertireoidismo, infarto recente de miocárdio e taquiarritmia. Mas, professores, tanto de doença aí é do coração. O que que tem a ver com a medicação de pulmão? É aí que a coisa começa a se interligar. É por isso que o Berotec também dá taquicardia. Porque os receptores beta-2 adrenérgicos não estão apenas no pulmão ou nos brônquios. Então, aqui a gente tem, trouxe pra vocês o pulmão, né, aqui com os brônquios com espasmo, né, que tão fininho aqui. O lumen tá muito pequeno e aqui o pulmão saudável, normal, ele tem que tá assim. Então, você aplicando o Fenoterol no pulmão aqui, ele tende a relaxar e aí acaba ficando dessa forma. Mas, vamos entender aqui os receptores, né. Peguei aqui, fonte Cardiopapers, né, adoro, uma página muito interessante que traz informações confiáveis, né, sobre a cardiologia. E, de fato, os receptores beta, eles estão presentes tanto no coração quanto no pulmão, quanto nas artérias e na região do fígado. Então, vamos aqui pela parte que a gente já falou, receptores beta-2, no caso aqui, pega brônquios. E qual que é a função, né, do beta-2, ele vai broncodilatar. Esse mesmo receptor, essa mesma moléculazinha, também se liga aqui nos receptores beta-1. Que tão aonde? Que tão no coração. E qual que é a função desse receptor no coração? Aumentar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade. Ou seja, a contração, a força do coração e a velocidade. Já a epinefrina, já a adrenalina, ela também é um broncodilatador, alfa e beta-adrenérgicos, né. A gente falou isso, inclusive, na última aula. Se você não viu, tá no card aqui em cima aparecendo pra você. Onde eu trouxe cinco medicações que a gente usa na sala de emergência. E a epinefrina, a adrenalina, é uma delas. Numa PCR voltada para o coração, mas também pode ser usada por uma asma grave. E aí, voltada para os pulmões. Então, a gente acabou de falar dos receptores alfa e beta-adrenérgicos. E aí, a gente tem que ficar esperto na dosagem, né. Isso foi uma coisa que talvez você tenha notado quando a gente falou já na última aula. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo no adulto. Pra asma, pra um caso de asma, a gente vai fazer intravenoso, né, medicação normal. Só que numa asma, a gente vai administrar de 0,1 a 0,5 miligramas no paciente. Na PCR, é de 0,5 a 1 miligrama. Então, fique esperto na hora da dosagem. Porque se o cara tá com asma e você faz 1 miligrama, essa dosagem vai estimular os receptores alfa e os beta-1 do coração. E só vai dar taquiardiano, vai broncodilatar lufas. Mas se você der essa dosagem, ele vai estimular os beta, principalmente os beta-2 adrenérgicos que são voltados para o pulmão. Certo, gente? Então, na epinecrina, a gente tem que ficar esperto com essa questão da quantidade, né, que a gente tá fazendo. E aí, aqui, eu trouxe aqui os receptores adrenérgicos, em geral, tanto os alfa quanto os beta, né. Qual que é a função deles e aonde eles estão, né. Pra gente conseguir entender bem aqui. Então, os alfa, eles estão aqui, principalmente voltados aqui pro coração, né. Vamos pensar aqui no alfa-1, adrenérgico no coração. E ele pensa, né, ele traz aqui pra gente o inotropismo e a excitabilidade. Então, de fato, novamente, frequência cardíaca e contratilidade. E os beta-1, a gente já tinha também falado na outra imagenzinha, também estão no coração. E pensam, acaba aumentando aqui o cronotropismo e inotropismo. E a velocidade de condução do nó atroventricular, que tá completamente ligada aqui ao cronotropismo. Indo, então, pra nossa última medicação, o brometo de hipratrópio. Que é o atrovente, né, também conhecido como atrovente. É um broncodilatador também, derivado da atropina. Utilizado no tratamento de manutenção do broncoespasma associado com bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar. Qual que é a diferença entre o hipratrópio, no caso do atrovente, com o fenoterol, que é o berotec? Por que a gente acaba usando os dois juntos? Porque o hipratrópio, apesar de ser também um broncodilatador, ele é lento. Ele demora pra fazer efeito. Por que que acaba sendo lento? Talvez você se lembre desse nome, lá das aulas, né, de farmacologia acetilcolina. Não é mesmo? Então, acetilcolina dentro dos pulmões, fazendo a constrição dos brônquios, né? E aí, a gente tem o receptor muscarímico, que é onde a acetilcolina vem e se encaixa. Só que aí, a atropina, a escopolamina, o hipratrópio, todas essas medicações, elas têm esse formato. O encaixe é igual, o da acetilcolina. E eles disputam um lugar com esse receptor. E aí, por isso que o hipratrópio, no caso aqui, o atrovente, ele é lento. Porque tem hora que ele consegue ganhar da acetilcolina e tem hora que não, né? Essa disputa. E caso ele consiga se ligar, beleza, aí ele entra no receptor muscarímico e faz o efeito contrário do da acetilcolina. Em vez de constrigir, ele vai broncodilatar. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha trazido algo de informação nova pra você. Espero que tenha ficado claro aí pra você qual que é a diferença, né? E o porquê que o Berotec também acelera o coração e tá tudo bem. Só tem que ficar esperto na dosagem, principalmente se você tá fazendo também inalação com a adrenalina, certo? Mas o fenoterol também fica esperto com relação à quantidade, porque age não só no pulmão, como também no coração, devido aos receptores, exatamente, os beta 1 e beta 2 adrenérgicos. Novamente, se gostou dessa aula aqui, deixa o like aqui embaixo que ajuda pra caramba, me ajuda, ajuda o YouTube, ajuda você, ajuda geral. Esse likezinho aqui que não custa nada. E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrita que tem muito vídeo bacana aqui no canal, duas vezes por semana. Te vejo então na próxima semana com mais uma aula aqui no Enfermagem Total. Até a próxima. Tchau, tchau.